Suspeito de participar do maior roubo a banco do Distrito Federal é preso na Grande São Paulo. Foragido há 16 anos, ele vivia num condomínio de luxo. Acidente com ônibus e outros dois veículos mata 7 pessoas e fere 12 no interior de Minas Gerais. Motorista de van é preso depois de atropelar várias pessoas em Toronto, no Canadá. Pelo menos 9 morreram e 16 ficaram feridas. Preso nos Estados Unidos, o homem que abriu fogo em um restaurante e matou 4 pessoas. A justiça suspende a contratação sem concurso de funcionários da Câmara Municipal de São Paulo. Medida provisória que corrigia pontos polêmicos da nova lei trabalhista perde a validade por não ter sido votada no Congresso. Juíza Federal do Paraná impede visita da ex-presidente Dilma e do pré-candidato Ciro Gomes a Lula. Flamengo embarca para jogo na Colômbia sob protesto de torcedores e presidente do clube é um dos mais criticados. Começa em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. Nasce o terceiro filho da duquesa Kate Middleton e do príncipe William da Inglaterra. Toda essa agitação é por causa da primeira aparição do bebê. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi preso em um condomínio de luxo na Grande São Paulo, o último integrante da quadrilha responsável pelo maior roubo a banco já realizado no Distrito Federal. O homem estava foragido havia 16 anos e também teria participado do plano para roubar um bilhão de reais de um outro banco em São Paulo no ano passado. O Ministério Público do Rio solicitou um exame psiquiátrico para provar que um suspeito preso em uma festa de milicianos é inocente. Ele estava em um show de pagode em que 159 pessoas foram detidas. Até agora apenas um artista de circo conseguiu provar a inocência e ser solto. A produção do SBT Brasil tentou o contato com as bandas contratadas para a festa, swing, simpatia e pique novo, mas ninguém atendeu. Três policiais militares são acusados de matar um professor no Pará. O carro da vítima foi atacado pelos PMs em uma rodovia. Segundo a polícia, ele teria sido confundido com um criminoso. O PSDB expulsou o prefeito interino de Bariri, no interior de São Paulo, preso por abusar de uma menina de oito anos. Hoje a polícia recebeu uma nova denúncia contra Paulo Henrique Barros de Araújo. Sete pessoas morreram em doze e ficaram feridas num acidente em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Um ônibus, uma carreta e uma caminhonete bateram em um dos trechos mais perigosos da BR-116. Em instantes, saiba por que deixar a entrega do imposto de renda para a última hora pode ser um bom negócio. Fieis lotam igrejas no Rio para celebrar o dia de São Jorge. A gente volta já já. Quase 16 milhões e meio de contribuintes já acertaram as contas com a Receita Federal. Especialistas em finanças garantem receber a restituição do imposto de renda somente no último lote pode não ser uma má ideia. A medida provisória que alterava pontos da nova lei trabalhista não foi votada pelo Congresso e perde a validade nesta segunda-feira. Por isso, o governo estuda publicar um decreto para regulamentar a lei. O SBT Brasil teve acesso ao depoimento do advogado José Iunes à Polícia Federal. O amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer confirmou a venda de uma casa à primeira-dama, Marcela Temer. Disse também que recebeu um envelope do doleiro Lúcio Funaro a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Iunes chegou a ser preso no final de março, durante a Operação Escala. A defesa do ministro Eliseu Padilha contesta a afirmação de José Iunes e diz que vai se pronunciar apenas nos autos. O Palácio do Planalto não quis comentar o assunto. Uma decisão da Justiça levou em segurança hoje aos assessores de vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Muitos foram trabalhar sem saber se continuariam no cargo. Nove pessoas morreram, 16 ficaram feridas depois de serem atropeladas por uma van em Toronto, a quarta maior cidade da América do Norte. O motorista do veículo tentou fugir, mas foi detido pela polícia do Canadá. A reportagem é de Iula Rocha. A polícia do Tennessee, nos Estados Unidos, prendeu nesta tarde o homem suspeito de matar quatro pessoas numa lanchonete. O primeiro-ministro da Armênia renunciou hoje ao cargo em meio a uma onda de protestos. E um prédio centenário de São Paulo virou um centro de tecnologia e também de criatividade. O Palácio dos Campos Elíseos abriga hoje novas empresas conhecidas como as startups. O setor está em alta, só no ano passado recebeu quase 3 bilhões de reais em investimentos. 200% a mais que em 2016. A seguir, torcedores protestam no embarque do Flamengo para a Colômbia. Nasce o terceiro filho de Kate Middleton e do príncipe William da Inglaterra. Não perca, a gente volta já já. As garrafas e latinhas vendidas por ambulantes têm muito mais do que cerveja ou água mineral. Isso mesmo, a pesquisa comprovou que as embalagens estão infestadas de bactérias e fungos. Perigo para a saúde. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe para pessoas mais vulneráveis. Neste ano, já foram registradas no Brasil 62 mortes causadas pela influenza. E fomos agora a outras notícias pelo Brasil. A juíza federal Carolina Lebos negou hoje os pedidos de visita ao ex-presidente Lula. Foram barrados a ex-presidente Dilma Rousseff, o presidenciável Ciro Gomes e até uma comissão de deputados. Hoje, o diretor nacional do PT divulgou uma resolução em que reafirma o nome de Lula como candidato do partido à presidência em outubro. E agora um giro de notícias pelo Brasil. E no Rio, hoje é feriado religioso. A principal igreja de São Jorge ficou lotada durante todo o dia. Após duas rodadas, o Campeonato Brasileiro já tem o Corinthians como líder isolado. E o Palmeiras venceu o Inter em um jogo polêmico. E o Flamengo embarcou hoje para a Colômbia em clima de protesto. O time joga contra o Santa Fe na quarta-feira pela Libertadores. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo arquivou o inquérito que investiga uma suposta interferência externa na final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Vamos ao vivo falar com a repórter Carolina Guaidas, que está em frente ao prédio da Federação Paulista de Futebol. Boa noite, Carol. Por que o promotor encerrou esse caso? O friozinho tira uma folga e a última semana de abril vai ser mais quente na maior parte do país. O céu claro e o sol predominam no centro-sul, enquanto o norte e o Rio Grande do Sul devem ter chuva nesta terça-feira. Aliás, os gaúchos devem enfrentar um dia inteiro de temporais, com chance até para a queda de granizo. No nordeste, são os ventos úmidos que sopram do mar, que ainda dão condições para chuva forte. O mês de abril já é considerado um dos mais chuvosos dos últimos seis anos em Maceió. O Hospital Geral do Estado ficou alagado. Neste vídeo, dá para ver bebês sendo retirados da pediatria com guarda-chuvas. Em nota, o hospital afirmou que todos foram realocados e que o tratamento não foi comprometido. O amanhecer já não fica tão frio quanto nos últimos dias. A terça-feira começa com 17, 19 graus e as tardes esquentam bem. Faz 31 graus em Porto Alegre, no Rio e em Manaus. 35 em Palmas e Cuiabá. Em São Paulo, tem alerta para a baixa umidade do ar, por causa do tempo seco e quente. É bom beber bastante água nesses dias. Como estamos no outono, segue aquele sobe e desce das temperaturas. Mínima de 17, máxima de 28. Na quarta-feira, faz 29 graus. Nasceu hoje em Londres o novo bebê real britânico. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz um menino, o terceiro filho do príncipe William. O nome do príncipe recém-nascido, quinto na linha de sucessão ao trono, ainda não foi divulgado. Sérgio Utti. E você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais por meio do site www.sbt.com.br. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.